Boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês A gente vai começar cantando umas músicas românticas Depois de a gente mesclando e fazendo o nosso maior sucesso Que é o forró brega Restaurante e pizzaria no mangue Vamos lá, a partir de agora é Messias Paraguai Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Fica ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto Você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Eu soube e quero ser o seu dono É que caminho às vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abo pra você, mas ninguém O que você me esquece e some Se eu me interessa por alguém Se ela de repente me enganar Quando a gente gosta de ir lá E a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Você me engana não Você me engana não Você me engana não Onde está você agora? Veja o sol História História boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Veja só Que coisa incrível Que coisa incrível O meu coração Todo pintado e nessa direção Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi O mundo sempre foi O justo sem igual Onde todos representam o bem ou o mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Eu escrevi amor e sonho sem saber Que o palhaço tem um palhaço Que o palhaço tem um rosto pra viver E vejam só E há quem digam Que o palhaço é Num grande ciclo apenas Um ladrão No coração De uma mulher Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar E sempre atendi E na vida algum motivo pra sonhar Eu sonho todo azul Azul da cor do mar Vai! Mas, que o salve sempre tem que procurar Pelo menos que achar Razão para viver E, que o salve sempre tem que procurar Meu sonho todo azul Azul da cor do mar O salve sempre tem que procurar Coração, diz pra mim O que é que eu vivo tanto desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixone a dor no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada é mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Ainda vai vir a loucura Não é justo entrar a minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é bom Esquece que você sou eu Coração, diz pra mim Por que é que eu vivo tanto desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixone a dor no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada é um desejo E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Ainda vai vir a loucura Não é justo entrar a minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é bom Esquece que você sou eu Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você é bom Esquece que você sou eu Quero agradecer meu amigo Toninho dos Correios Toninho é o cara Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde vem Não me importa Mas já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só pra um amigo Traz o que é seu Vem morar comigo Numa varanda Numa varanda Porque é tudo a serra Será nosso abrigo Faz o que é seu Faz o que é seu E vem correndo E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites Tem uma varanda Ver o que é pequeno Música Quando Você vem com essa cara De menina levada Pensando em besteiras Me dá Um arrepio na pele Me dá água na boca Quando estou com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Tem alguém assim Realizando minhas fantasias Caras e manias Você vem pra mim Com uma lente na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazer na cabeça O que deu de loucuras Quando você começa Ninguém mais te segura Me mexe, me mexe Se encosta, se enrosca Se abre, se enrosca Pra mim Me abraça, me beija, me arranha Não muda que eu quero Você sempre assim Me mexe, me mexe Se encosta, se enrosca Se abre, se enrosca Pra mim Me abraça, me beija, me arranha Não muda que eu quero Você sempre assim Show! Quando você vem com essa cara De menina levada Pensando besteiras Linda Linda Um arrepio na pele Me dá água na boca Quando estou com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Tem alguém assim, realizando minhas fantasias Tadas de manias, você vem pra mim Uma leite na mesa, uma louca na cama Na maior certadeza, você diz que me ama Me fazer na cabeça, porque pede loucuras Quando você começa, ninguém mais te segura E mexe, mexe, se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me abraça, me beija, me arranha Não muda que eu quero você sempre assim E mexe, mexe, se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me abraça, me beija, me arranha Não muda que eu quero você sempre assim Música Música Tem certas coisas que são muito perigosas Situações o tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco A vida é pra viver Música Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Não desses espaços muito loucos que acabam Um quarto de motel E às vezes baixa a porta aberta do banheiro E uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes baixa uma ponte embaraçosa Pra gente conversar Quem é que nunca recebeu uma cantada Quem é que nunca procurou no mesmo tom Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um molero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, vem cá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim, rodinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me rosca E deixa acontecer E o que me falta O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de bem O que eles vão pensar de mim Às vezes baixa a porta aberta do banheiro E uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes baixa uma ponte embaraçosa Pra gente conversar E a quem nunca recebeu uma cantada E a quem nunca procurou no mesmo tom E a quem nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um molero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim, rola de um Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Que rola, que deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de bem Eu e você A dois A três Escancarando de bem O tempo vai O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Eu sem ninguém Até você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim E não voltou pra mim Fazer sorrir E nem ligou Até você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Beleza Eu sempre falo Cadê você Cadê você Cadê você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir E nem ligou Cadê você Cadê você E nem ligou Que nunca mais apareceu E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir Então cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz Com a solidão Com a solidão Com a solidão Uma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vem o peito em nuvens Como ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chorria Entrou pelos meus olhos Sutil e tão vulgar Vela fute viva Numa tentativa De paz Relaxou meus negros Sentimento alado Sentimento alado Sentimento na pele Transpira de leve Pecado Revirei teus foros Relomba de infinito Ao jantar de ventos Em vejo tudo lento Seduzir Navegar teus sonhos Regata o sentimento Corvalho de amor Cor de pensamento Nubem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Amor de primavera Em chuvas Relomba de primavera Amor de primavera Em beijo Em beijo tudo lento Em beijo tudo lento Seduzir Navegar teus sonhos Recado 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 sentimento Recado sentimento Corvalho de amor Cor de pensamento Nubem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão A vida passa o telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem Em dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Eu à noite Amor de namorada Se encontrando Eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vingos de amor A vida passa o telefono Você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem Em dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Eu à noite Se encontrando Eu estava só Vamos ser Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vingos de amor Vingos de amor Vingos de amor Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se apaga A música no vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja amanhã no sol entrando em casa Ilumina nos gritos das crianças Os momentos mais bonitos das lembranças Não vão se apagar É quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com rios E lavar minha alma Alguém sem pé da beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Restaurante, pizzaria, no mangue Quando eu voltar Macaíba Em nome de José Marcinense Messias Paraguai Teus pensamentos como forma de viagem Ombro aonde Deus quiser Ombro aonde Deus quiser Ombro aonde Deus quiser Ainda que eu vá Aqui dentro Pega o outro aí E Deus quiser Beijo De maneira natural Pouça A majestade eu sabia Domina agora, toma banho de cascatas Quero ar dentro das matas, onde o José é o meu Aqui eu vejo quantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, refumando o conto meu Ah, tô vindo agora por lugar do dinheiro Quero uma rede preguiçosa pra me entrar Em minha volta, sinfonia de verdade Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Por voltar à realidade, desse mundo de meu Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Que jamais serei traído, desse mundo que sou eu Ah, tô vindo agora por lugar do dinheiro Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de verdade Cantando para a majestade o sabia 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 Fala no sério É bem melhor você parar com essas coisas E olhar pra mim com olhos de promessa Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes E a vida é feia E tenho medo De fazer planos De tentar sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Apenas ser mais um em sua cama Por uma noite apenas e nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver Ai sentimentos Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra se arrepender Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Por um programa E apenas ser mais um em sua cama Por uma noite apenas e nada mais Volando sério Volando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimentos Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Vámonos 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 Abri a janela, o sol nasceu Abri a janela, o sol nasceu Todo sentido de iluminar, de iluminar E um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Seu jeito simples de me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Muitas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando Pra depois, pra nós dois Abri a janela, o sol nasceu Abri a janela, o sol nasceu Todo sentido de iluminar, de iluminar E um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Seu jeito simples de me conquistar De me conquistar E você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes pra nós dois Depois, pra depois, pra depois Outras vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando Já depois, pra nós dois Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, vê me chamar E um sorriso esperando Pra depois, pra nós dois Vamos dançar que com certeza dançar faz minha saúde Mercês Paraguai Depois que o teu cara passou, eu fui logo te procurar Hoje eu te dar um beijo, amor E outra vez me apaixonar Dei adeus a tristeza quando eu fiz você voltar Um sonho colorido, amor Te amei de frente para o mar Por que você no mundo de ilusão Foi quando parei pra pensar Eu entendi que a mão não há Longe de você, eu só passei a chorar Que tão tão acabado com essa doce vinho Eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que eu te vi De ver você sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer Eu busco o tempo na passou Eu fui logo te procurar Mas eu te dar um beijo, amor E outra vez me apaixonar Até adeus a tristeza Quando eu fiz você voltar Um sonho colorido, amor Que amei de frente para o mar Por que você no mundo de ilusão Foi quando parei pra pensar Eu entendi que a mão não há Longe de você, eu só passei a chorar Por que então não acatar Com essa doce vinho Eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que te vi De ver você sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer Nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar Amar, amar você Agora vai valer Nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar Amar, amar você Agora vai valer Música Lembro do dia que eu te conheci Nos momentos que tivemos, alegria que vivemos Eu vi você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Na areia nos anormou O céu nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Eu quero tudo outra vez Lembro do dia que eu te conheci Nos momentos que tivemos Eu vi você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Se eu te chamo Se eu te chamo Onde chega é só Pode chamar Eu vou Com você Eu vou Com você Com a estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Fica do meu lado Eu sou a coelha Com a merda Com o meu corpo Caminho que só O amor pisou Tô nessa caminhada Sou o que você olha E não vê Mas eu sigo Mas eu sigo você Como um anjo De quadra Se precisar de alguém Pode chamar Eu vou Com você Eu vou Com qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Pra ficar com você Fica do teu lado A poeira que o vento Não levou Com o meu corpo Não levou Tô nessa caminhada Sou bem que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Eu sou pro ele que o vento não levou Caminho do sol, amor, piso Tô nessa caminhada Sou bem que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namorado Com vontade e o desejo Sinto pelo ar Era tudo tão bonito Uma moça de nós dois Todos dormimos, não sumiu E saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito que encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor Não se acabar Foi um dia com um sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me dizia a todo instante Ainda se acabou Pois assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro Do meu sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito que encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não se acabar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito que encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não se acabar E é mais um sucesso Gostei de ouvir Se me olha sabe Que um dia vai voltar Se me veja sabe Que um dia eu vou te amar Abraça, carinho, desejo, amor e sedução Por que não dizer palavras de vida Pelo coração que vou te amar Ah, 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 ah Ai, quero te amar Ah, 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 ah Ai, eu quero te amar Ah, 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 ah Ai, ai, ai Quero te amar Ah, 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 ah Nesse dia você vai gostar Dos momentos que desejo Ou se os momentos de paixão A mão com o amor dos seus ciúmes Como é linda a nossa vidação E me desde o teu segredo Com visão que é a minha paixão E na marca do teu queixo Eu cheguei a confusão Ah, 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 ah Ai, quero te amar Ah, 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 ah Ai, eu quero te amar Ah, 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 ah Ai, ai, ai Quero te amar Ah, 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 ah Nesse dia você vai gostar Uh, uh, ah, ah, ah Marcel, som Beleza Se me olha, sabe, um dia vai voltar Se me beija, sabe, um dia eu vou te amar Abraça, carinho, desejo, amor e sedução Por que não dizer palavras? Vida que no coração que você ama Ah, 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 ah Ai, quero te amar Ah, 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 ah Ai, quero te amar Ah, 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 ah Ai, ai, ai Quero te amar Ah, 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 ah Nesse dia você vai gostar Vindo os momentos de desejo Vindo os momentos de paixão Amor com amor dos sólhos e ciúmes Como é lindo a nossa rendação E me desde o teu segredo Com visão da minha paixão E na marca do teu beijo Eu cheguei a confusão Ah, 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 ah Ai, quero te amar Ah, 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 ah Ai, eu quero te amar Ah, 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 ah Ai, ai, ai Quero te amar Ah, 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 ah Quem não sabia você vai gostar Uh! Messias Paraguai E bora no sucesso Sem você eu não teria Que te envolvou Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Por isso eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar Jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo cá depois O que houve entre nós Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria Não te envolvou Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar Jamais Vem, eu te quero amor Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo cá depois O que houve entre nós Só o tempo poderá dizer Magnífico Magnífico Você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa tua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa tua ingratidão Porque não manda logo me prender Uma galhada Bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Banqueta de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Banqueta de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma sorra Uma surra de amor 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 O teu não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma sorra Uma sorra de amor 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 Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sucesso do OCDL, vem! Messias, Maraguai! Eu quero dançar Essa dança alegre Misturar com rec Vamos balançar É muito gostoso Vou falar com rec Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar 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 E bom te dançar E bom te dançar Eu quero dançar Essa dança alegre Misturar com rec Vamos balançar É muito gostoso O favor com rec Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar 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 E bora no sucesso! Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, me dá chuchu Quando eu tô na pior, ela está na melhor, ela me dá chuchu Ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Ela não tem verdura, nada de furo, ela é genial Gostar de uma maluquice, mas de caretice, ela tem ouro Eu gosto da americana, não me fale dela, eu me peço por favor Estou gamado nela, vou me casar com ela Não tem verduração, vou fazer com ela uma transação Estou gamado nela, vou me casar com ela Não tem verduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem verduração, vou fazer com ela uma transação Estou gamado nela, estou gamado nela, vou me casar com ela Não tem verduração, vou me casar com ela Uma transação Se as barra vai Se embora no sucesso Ai, 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 meu lindo A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo, vem me ver Vem a ver como Louco a sonhar É o amor que me incendeia Eu vou sair de mim Neve como o mar E acordar minha sereia Se ela me chamar Se quiser me amar Eu vou Se quiser me amar Segue se emanjar Tudo é bem pro mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Quem eu amo, vem me ver Vem a ver como Louco a sonhar É o amor É o amor que me incendeia É o amor que me incendeia Eu vou sair de mim Se quiser me amar Se quiser me amar Se quiser me amar Se quiser me amar Tudo é bem pro mar A noite vai ter lua cheia a noite vai ter lua cheia Eu vou sair de mim Quero estar sempre com você Me ver no céu estrelas a brilhar Eu quero teu calor pra me aquecer Do seu amor pra me fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Teu ovário a cair no chão Sentindo a brisa perfumando o ar Eu vendo esse momento de emoção Vem, quero te pedir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Vem, quero te pedir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Oh, 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 oi Oh, oh, vai Quero estar sempre com você E vendo as estrelas a brilhar Eu quero teu calor pra me aquecer O seu amor pra mim fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Pego o ovário a cair no chão Sentindo a brisa perfumando o ar E vendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero me mostrar os caminhos do prazer Vem, eu quero dividir meus sonhos com você Vem, eu quero me mostrar os caminhos do prazer Vem, eu quero dividir meus sonhos com você Vem, eu quero dividir meus sonhos com você Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso, me perdoa outra vez Você vai me conhecer Fazer amor de qualquer jeito ou de saco Que não lê, tu sai fora da razão Você vai cair na minha teia que nem mosca que vaqueia Por aí na solidão Chega meu amor como vai ser Como é como vai ser Não vai funcionar O que é meu carinho diferente Quanto mais feliz do meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar Mas é meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso, me perdoa outra vez Você vai me conhecer Fazer amor de qualquer jeito ou de saco Que não lê, tu sai fora da razão Você vai cair na minha teia que nem mosca que vaqueia Por aí na solidão Chega meu amor como vai ser Como é como vai funcionar O que é meu carinho diferente Do mais feliz do meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar Mas é meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar Paciação Vem, bora, vai O brilho da lua sobrindo lá, a piscina fria vem de lá E vendo teu rosto, teu jeito, teu cuidar Quando tô em dois braços, teu calor, me acessa e me volta com a mão E faz ser um mundo diferente ao meu redor Preciso de você com essa canção, preciso de você pro meu coração Eu sinto feliz quando estou ao seu lado, ao teu lado Só você me transmite amor e paz, amizade muito mais Eu vi um amor que não me encontrei jamais Não, não me encontrei, não me encontrei, jamais Não, não me encontrei, jamais O brilho da lua sobrindo lá, a piscina fria vem de lá E vendo teu rosto, teu jeito, teu olhar Quando tô em dois braços, teu calor, me acessa e me volta com a mão E faz ser um mundo diferente ao meu redor Preciso de você com essa canção, preciso de você pro meu coração Eu sinto feliz quando estou ao seu lado, ao teu lado Só você me transmite amor e paz, amizade muito mais Porque o amor que não me encontrei jamais Não, não me encontrei, não me encontrei, jamais Não, não me encontrei, jamais Não, não me encontrei, jamais Um, vai Música 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 Música